O leão do Psy engoliu os urubus. É, João, o Fortaleza veio ganhar a primeira agora. E foi logo em cima dos urubus. O maraca gritou de raiva. E o leão já começa mordendo. Lançamento pra Robson, que corre mais que a bexiga taboca. E manda essa bola na trave, Chicó. Essa defesa do Flamengo tá uma mãe mesmo. Aí o urubu acordou e mandou essa na área. Mas foi lambança atrás de lambança. E o carequinha meteu essa, que raspou o travessão. E esse lançamento de Pikachu? Pablo pisa no rabo do gato, mas Robson perde outro gol. Ah, infeliz das costas oca. Vai levar uma surra de urtiga do treinador. Mas onde tem Flamengo, tem Pereira Vírus. E Arão entrega o pão com mortadela. E Robson dessa vez não perde. E dá uma pingadinha pro gol. E o interessante é que Arão, depois da entregada, ficou parado no campo, desolado. Mas o urubu é valente, João. E o carequinha fez uma tabelinha. E manda pra dentro pra empatar, um a um. A torcida já tava em tempo de ir embora. O urubu tinha tudo pra virar o jogo nesse pênalti, em cima de Pedro Queixada. E foi mesmo, João. O caba deu no queixo da canela. Ou na canela do queixo. Só sei que ele foi pra bola e... A bola bateu no queixo da trave. E o leão quase faz outro nesse contra-ataque caceteiro, na velocidade 5 do Creu. E Sansão quase faz de carrinho. Foi Hércules lesado. Sansão, Hércules, Hulk. É tudo a mesma coisa. Aí dentro, chicó. Vamos ver de novo, porque essa foi uma jogada 1xbet. Melhor site de aposta não existe, não. E eles pagam ligeiro, João. E só tem parceria com o time top da Europa. E as melhores ligas. Pois não fique só olhando, não. Faça seu cadastro e coloque o nosso código pra ganhar 100% de desconto no primeiro depósito. Link na descrição. Aí não precisa nem falar da contaminação geral do time do Flamengo. E não tem vacina que dê jeito. Dessa vez, o infectado foi Felipe Luiz, que entregou o arroz com ovo pra Moisés, que faz uma tabelinha com capixaba, e sai uma jogadaça. Chutou em cima de Hugo, mas no rebote, Hércules manda pra rede, fazendo 2x1 Fortaleza. É, e a urubuzada no Maraca era só elogio pro time, pro treinador, que tá mais enrolado que cabelo e escova de barbeiro. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha dos piores momentos da oitava rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.